Como fazer um planejamento financeiro pessoal? Para a gente falar sobre isso, é preciso estabelecer uma diferença. Um planejamento financeiro pessoal não é a mesma coisa que simplesmente uma organização financeira, ou botar ordem na casa. Porque o planejamento pressupõe uma coisa mais longa, mais completa, mais abrangente, mais complexa, de longo prazo, eventualmente de prazo indeterminado. Então é algo que precisa ser trabalhado com mais atenção. Vamos dizer assim que o planejamento é uma coisa beirando o estratégico. Mas antes da gente prosseguir, aquela coisa de sempre. Você já se inscreva no canal, fica de olho nas coisas que vão aparecendo por aqui, deixa o seu comentário e se gostar, deixa o seu like também. Mas vamos lá, para a gente prosseguir aqui com o nosso vídeo, Eu quero usar um framework, um modelo de trabalho que é usado pelos planejadores financeiros profissionais, que são aqueles caras que a gente vê por aí de vez em quando, que colocam aquelas letrinhas CFP depois do nome. O CFP é uma sigla que designa que a pessoa é uma planejadora financeira certificada. Então isso já acaba funcionando como uma espécie de selo de qualidade. E os planejadores financeiros, eles costumam dividir o trabalho deles em algumas áreas de interesse que funcionam em conjunto. São áreas que se integram e interagem. Então a primeira dessas áreas é a gestão do fluxo de caixa, que trata das entradas e saídas de dinheiro, receitas e despesas, trata de dívidas, de crédito, de uso consciente do crédito, do orçamento, do uso de ferramentas, de planilhas e outras coisas do gênero. A segunda dessas áreas é a gestão dos investimentos, que aí é onde se fala, por exemplo, de definição de perfil de investidor, de definição de estratégia de investimentos, definição de quanto dinheiro vai ser investido, aquela coisa de quanto por cento da renda que vai ser investido. Terceira área, gestão de riscos. Quando se fala de gestão de riscos num contexto desse, basicamente nós estamos falando de seguros. A quarta área, gestão fiscal, falar da parte tributária, onde é que a gente pode otimizar isso aí. Quinta, a gestão previdenciária, tratar da aposentadoria, que aí é aquele lado assim de extremo, longo prazo do planejamento. E por fim, a gestão sucessória, que é um assunto frequentemente negligenciado. Mas vamos lá, daqui pra frente eu quero colocar alguns passos pra que a gente possa fazer o planejamento. E levando em conta o seguinte, que o meu objetivo com esse vídeo é que você consiga fazer um planejamento, planejamento financeiro, sem precisar de ajuda profissional. Ou seja, sem que você tenha que chamar um planejador financeiro pra te ajudar com isso. Mas tem circunstâncias que vai ser inevitável. Dependendo de como que tá a sua vida, quer dizer, se a sua vida estiver muito bagunçada ou se você tiver planos aí muito ousados, eventualmente pode ser interessante você ter uma ajuda profissional. Mas, na medida do possível, se você conseguir fazer isso sozinho, vamos tentar, né? Então, o primeiro passo, a primeira coisa, né? Antes da gente entrar nos passos propriamente ditos, é definir para quem é esse planejamento. E é óbvio, né? Planejamento pessoal, nós estamos falando que é pra você. Mas quando a gente fala em finanças pessoais, o pessoal, muitas vezes, ele pode dizer respeito à pessoa, indivíduo, uma única pessoa ou à família. Então, a primeira coisa, sim, esse planejamento é pra você ou pra sua família. E qual é a importância? Qual é a relevância disso? A relevância disso é que ao longo da minha vida, e outras pessoas que trabalham com finanças pessoais podem dizer o mesmo, eu já vi inúmeros planos financeiros serem demolidos, triturados pela família. Então, as cenas, assim, que a gente vê a família se reunindo e falando, olha, vamos nos comprometer, vamos fazer os esforços que a gente tem que fazer aqui pra gente sair do buraco, pra colocar as contas em ordem, vamos, vai, tudo vai dar certo, todo mundo vai fazer sua parte, é lindo, sai lágrima dos olhos. E essa emoção, esse comprometimento, costuma durar, geralmente, assim, até o primeiro aniversário da sogra, até as primeiras férias das crianças, porque aí começam aquelas coisas, ah, não, mas a gente tem que comprar presente pra não sei quem, ah, não, a gente não pode deixar de viajar nas férias. Então, todo planejamento vai por água abaixo quando começam a surgir exceções, quando começam a surgir demandas individuais de alguns membros da família e começa a surgir exceção de todo lado e aquele momento em que a exceção vira regra e o planejamento vai pro saco mesmo. Então, quando se faz um planejamento pra família, precisa uma série de cuidados pra que o planejamento não seja sabotado no meio do caminho. É preciso ter um total alinhamento da família e um total comprometimento. Tanto que eu costumo dizer que quem faz planejamento financeiro junto com a família acaba não só envolvendo as suas habilidades e seus conhecimentos de finanças, mas acaba envolvendo suas habilidades de liderança, principalmente. Porque tem que liderar a família, tem que conduzir a família e administrar esses episódios de rebeldia que inevitavelmente acabam acontecendo em algum momento. Agora sim, vamos pros passos, propriamente dito, de um planejamento financeiro pessoal. O primeiro é a definição de objetivos. Então, a gente começa com o objetivo pelo seguinte, porque planejar as finanças não é uma coisa fácil e não é uma coisa natural pra nós, seres humanos. Quando a gente faz um planejamento das finanças, além de ser um negócio desagradável, é mais desagradável ainda a gente implementar. Até porque, em boa parte das vezes, um planejamento financeiro vai envolver restrição, ele vai envolver coisas a não fazer. E nós, seres humanos, a gente tem horror à escassez, a gente tem horror ao não fazer. A gente tem horror às restrições. A gente foge. É por isso que a gente tem dificuldade de fazer planejamento financeiro, por isso que a gente tem dificuldade de fazer dieta, por isso que a gente tem dificuldade de estudar, porque tudo isso envolve fazer um sacrifício no momento presente por um benefício que está no futuro, em algum momento que a gente não sabe onde nem quando. Então, pra que a gente consiga superar essa barreira, é preciso que a gente tenha objetivos, objetivos bem definidos e que sejam suficientemente motivadores pra que a gente possa lutar contra a nossa própria natureza. Então, a gente começa o planejamento com objetivos. Quais são os seus objetivos? Objetivos de curto, de médio, longo prazo. E aí a gente pode ser específico, né? Aquela história, fazer uma listinha. Meu objetivo é comprar uma casa? Meu objetivo é fazer uma viagem? Meu objetivo é tal, tal, tal. Me aposentar antecipadamente? Eu quero me aposentar aos 40 anos? E por aí vai. Cada um tem seu objetivo, mas é importante que esse objetivo seja bem definido e que ele seja motivador. Ele é o que vai te dar energia pra que você se comprometa com o planejamento. Segundo ponto, ele pode parecer com o primeiro, tá? Mas tem algumas diferenças, que é definir estilo de vida. Qual é o estilo de vida que você quer ter? Então, quando se fala de estilo de vida, alguém pode falar, não, mas estilo de vida e objetivo é a mesma coisa, né? Só que não necessariamente, porque um objetivo a gente assume que ele é uma coisa que você chega lá, né? Você completa ele, tem um marco ali, né? Tem um ponto que você fala, eu cumpri o objetivo. O estilo de vida é uma coisa contínua, ele precisa ser definido pro sucesso do planejamento. E uma coisa que eu costumo dizer, assim, que o que define um estilo de vida não é dinheiro. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas se eu tivesse dinheiro, eu ia ter o estilo de vida dos ricos e famosos, eu ia viver, sei lá, né? Eu ia viver só em festa, esse tipo de coisa. E não é uma questão de dinheiro, né? O que define o estilo de vida é você, a sua personalidade. Então, tem pessoas, por exemplo, que gostam de ter um estilo de vida mais simples, mais organizado, mais enxuto, mais compacto. Tem gente que gosta de um estilo de vida um pouco mais extravagante. Mas isso é uma coisa da nossa personalidade. Onde o dinheiro entra na questão do estilo de vida é que o dinheiro, ele permite ou não que você tenha aquele estilo de vida que você quer, que é da sua personalidade. Mas o que define o estilo de vida desejado é você, não é o dinheiro. O dinheiro, ele só permite ou não permite. Então, pro nosso planejamento, é importante que você defina qual é o estilo de vida que você quer ter junto com os objetivos. Aí, o terceiro item, ele está associado a dívidas, né? Faça um levantamento das suas dívidas. Aí, a gente vai fazer um monte de coisa sobre dívidas e, obviamente, partindo do princípio de que você tenha dívidas. Se você não tem dívidas, isso é algo aqui que você não precisa se preocupar. Porém, lembrar que nós, principalmente nós brasileiros, nós temos o estranho hábito, às vezes, de considerar como dívidas apenas as dívidas que estão vencidas, não as dívidas que estão em aberto. Dívida que está em dia não é dívida. Isso é errado. Dívida que está em dia continua sendo dívida e precisa ser feito um levantamento delas por prazo, por valor, por condições de pagamento, por penalidade, se a gente deixa de pagar, para que a gente possa fazer um plano para ir eliminando essas dívidas ao longo do tempo, ver o que paga, em que sequência que paga. E sempre lembrando o seguinte, que quando a gente faz esse levantamento de dívidas, a gente também tem que fazer uma análise, uma autoanálise, na verdade, para tentar descobrir o que causou aquela dívida. dívida, eu defendo há muito tempo uma tese de que dívida não é um problema. Eu até falo disso aqui no canal, falo em outros lugares, mas assim, não existe problema de dívida. Ninguém tem problema de dívida. Porque a dívida não é um problema. A dívida é uma consequência. Algo acontece que gera aquela dívida. Então pode ser, por exemplo, desemprego, a falta de renda, pode ser um estilo de vida insustentável do ponto de vista econômico, em que a pessoa sistematicamente vai gastando mais do que ganha. Pode ser indisciplina, pode ser descontrole. Tudo isso gera o endividamento. Mas sempre tenha em mente isso. O endividamento é uma consequência de outra coisa. E essa outra coisa tem que ser resolvida. Não adianta fazer uma lista de dívidas e sair para renegociar a dívida se você não resolver a causa da dívida. Porque quando você renegocia a dívida, na verdade, você fez outra dívida. E se você não resolveu a causa da dívida, você vai ficar inadimplente de novo. Você vai ter que renegociar de novo. E provavelmente você não vai conseguir fazer uma renegociação em condições tão boas quanto a primeira. Então, não se apresse em renegociar dívidas. Procure identificar qual foi o problema que gerou essa dívida e resolva aquele problema primeiro. Porque uma vez que você resolve o problema, aí sim, com todo o seu levantamento de dívidas, você pode fazer um plano para pagar essas dívidas, um cronograma. Você pode até renegociar, combinar isso aí com os seus credores. E se o problema estiver resolvido, é apenas uma questão de tempo para que as dívidas sejam resolvidas. Então, um grande erro das pessoas é partir para a renegociação sem resolver a verdadeira causa das dívidas. A pessoa não sai daquilo nunca. Então, vamos lá. Nosso quarto passo é a definição de uma ferramenta. E que ferramenta? Uma ferramenta para controle, uma ferramenta para registro, uma ferramenta para orçamento. Muita gente usa como ferramenta a própria memória, que é a pior ferramenta que existe. O sujeito que fala assim, eu sei tudo da minha vida financeira, está tudo na minha cabeça. Não, não está em lugar nenhum. Essa eu não caio mais. Então, para que a gente tenha um bom controle financeiro, é fundamental que a gente tenha uma ferramenta que faça com que as informações não estejam na nossa cabeça, estejam em algum outro lugar. Metaforicamente, assim, estejam no papel. Pode até ser no papel, literalmente, um caderno que você vai lá e anota tudo, ou alguma ferramenta, uma planilha, um aplicativo. E hoje o mundo não sofre exatamente da falta de ferramentas. Se você entrar aí na loja do Android, da Apple, você vai encontrar milhões de aplicativos financeiros, você vai encontrar milhões de planilhas financeiras, você pode fazer a sua própria, mas é fundamental que você tenha uma ferramenta que te permita fazer. Número 1, os registros das informações, dinheiro que entra, dinheiro que sai. Número 2, as análises, para você ver como é que está o seu endividamento, se o seu patrimônio está crescendo, se o seu endividamento está diminuindo, se você está progredindo. E, número 3, fazer o orçamento. O orçamento que é uma peça tão importante do planejamento financeiro, que nada mais é do que o planejamento financeiro para o futuro. E, normalmente, a gente faz esse planejamento para o futuro como? Olhando para o passado. Então, a gente olha os nossos gastos no passado e a gente projeta. A gente fala assim, se nada de muito errado acontecer na minha vida, provavelmente, o que vai acontecer no futuro é a mesma coisa que aconteceu no passado. Só que nós temos que saber esse passado. A maioria das pessoas não sabe, porque não tem registro. O quinto passo aqui é, já um clássico do mundo das finanças pessoais, que é a formação de uma reserva de emergência. Então, assumindo que você já não tenha mais dívidas, a próxima coisa que você tem que cuidar é a vida da reserva de emergência. E, se você já tem uma reserva de emergência, esse passo aqui no planejamento seria para você avaliar a sua reserva de emergência para ver se ela está em um tamanho adequado para a sua realidade e para ver se ela está adequadamente investida. Porque reserva de emergência, você não investe em qualquer coisa. Reserva de emergência tem alguns investimentos muito específicos. Aqui no canal tem vídeo que fala só sobre isso. No meu site tem artigo falando só sobre isso. Mas existem alguns investimentos que são adequados para a reserva de emergência e a maioria não é. Aliás, pelo contrário. A maioria dos investimentos é totalmente inapropriado para a reserva de emergência. As pessoas ficam frustradas, falam, mas a reserva de emergência não rende. Não, não é para render. Reserva de emergência é para emergência. Então, se você não tem a reserva de emergência, esse é o momento de começar a fazer. Se você tem reserva de emergência, é o momento de você avaliar a sua reserva de emergência para ver se ela está no tamanho correto e se ela está investida nas coisas corretas. O tamanho da reserva de emergência varia de pessoa para pessoa. Mas como uma regra geral, ou como um número de referência, eu e a maioria dos especialistas em finanças pessoais, a gente tem em mente um ano. Então, se você tiver um ano de reserva, um valor que te permita viver um ano sem renda, se aconteceu alguma coisa, se você perdeu o emprego, algum imprevisto, isso é uma reserva de bom tamanho. E eu sei que para muitas pessoas, ouvir um ano é absolutamente frustrante. e elas falam, nossa, como que eu vou acumular um ano de dinheiro para eu viver? Não sei, mas precisa. O número é esse. E ninguém disse que viver é uma coisa fácil. Mas para um bom planejamento financeiro, é importante ter isso, porque dependendo da sua realidade profissional, dependendo do que acontece na sua vida, você pode perder sua fonte de renda e ficar, às vezes, até mais de um ano sem conseguir encontrar uma fonte de renda substituta. Então, é muito importante isso. É difícil, é frustrante, mas a gente não deve partir para investimentos sem ter a reserva de emergência resolvida, porque, inclusive, o planejamento dos investimentos é o nosso próximo passo aqui. É um sexto passo, que é a definição de uma política pessoal de investimentos. E o que é uma política pessoal de investimentos? São regras que você vai usar para os seus próprios investimentos. Então, você vai definir, por exemplo, coisas como o seu perfil de investidor, que é uma lição de casa também frequentemente negligenciada. você vai definir quanto da sua renda você consegue dispor para investir. E para fazer isso, você tem que ter feito um dos passos anteriores, que é ter uma ferramenta com registros que te mostrem quanto dinheiro você pode colocar, quanto por cento da sua renda. E o mais importante também, que é definir uma estratégia de investimentos. Se você sabe quanto dinheiro você pode dispor, e se você sabe qual é o seu perfil de investidor, você pode pensar em uma estratégia de investimentos, que pode ser mais agressiva, menos agressiva, de mais longo prazo, de mais curto prazo, com mais renda variável, menos renda variável, ações, fundos. Essa é a parte que os entusiastas dos investimentos gostam bastante, mas para que seja bem feito, tem coisas anteriores a isso que precisam ser resolvidas. Aí o nosso próximo item é você fazer uma análise dos seus riscos pessoais e da sua cobertura de risco, dos seus seguros. Quando a gente fala num contexto de finanças pessoais, geralmente nós estamos falando de riscos que já aconteceram. No mundo dos riscos, nós temos aqueles riscos que são coisas que podem potencialmente acontecer e viram um fato, viram uma consequência negativa, então a gente toma medidas para evitar aquilo, evitar que aquilo aconteça, mas tem as coisas que a gente faz pós-fato. Quer dizer, aconteceu, deu errado, como é que a gente resolve isso agora? E no mundo das finanças, o instrumento padrão para isso são os seguros. Seguros é aquilo que a gente usa quando o risco deixou de ser risco e virou fato. Então é fundamental no planejamento financeiro que a gente faça uma avaliação dos seguros. Os tipos de seguros, quais são os ativos, os bens que a gente vai segurar e qual é o tipo de cobertura. Isso é importante porque pouca cobertura significa muito risco. Muita cobertura significa jogar dinheiro no lixo. Como regra geral, a gente pode dizer o seguinte, os bens, os ativos que precisam ser segurados são aqueles ativos de muito alto valor e que a gente não consegue repor. Então, para a maioria das pessoas, o que são esses ativos de alto valor? O primeiro, indiscutivelmente, a vida. Se você tem dependentes e você tem outras coisas aí, quer dizer, a perda da sua vida pode gerar um impacto para quem fica, principalmente. Um segundo tipo de risco que é muito complicado, saúde, plano de saúde, eu sei que é uma coisa extremamente criticada, às vezes as pessoas questionam, eu acho que eu não devia ter plano de saúde, só que o plano de saúde, ele cobre um risco que para a pessoa é potencialmente infinito. Se você analisar um plano de saúde simplesmente como algo que você usa para fazer consulta médica e exame laboratorial, você vai dizer, não, eu estou jogando dinheiro no lixo. Mas, por outro lado, se acontece alguma coisa, algum procedimento grave, você ou alguém da sua família vai parar na UTI, algum acidente, quem já passou por situações assim sabe, quer dizer, você vai parar numa UTI, você fica um mês na UTI, numa UTI particular, uma pessoa normal vai à falência, simplesmente. Então, dependendo do que acontecer, o tamanho do risco, ele pode ficar potencialmente infinito. Então, é uma coisa assim que, para quem não pretende se tornar usuário do sistema público de saúde, é absolutamente necessário e é um bem de valor altíssimo, na verdade, valor impossível de mensurar e que precisa ser segurado. Outro exemplo, a nossa própria casa. Para a maioria das pessoas que tem casa própria, a casa costuma ser o ativo de maior valor. E se acontecer alguma coisa lá dentro, quer dizer, se algo acontecer com a casa, a pessoa muitas vezes não tem condições, não tem reserva, não tem meios para repor aquilo. Para alguns, o carro. O carro é um bem de alto valor que não pode ser reposto rapidamente se acontecer alguma coisa. E aí a gente vai indo para coisas de valor mais baixo. Quanto mais baixo o valor do bem, menos faz sentido ter seguro. Porque quando a gente fala de coisas de baixo valor, são coisas que, teoricamente, você pode repor com o seu próprio dinheiro. Você não precisa pagar antecipadamente para repor. Então, bens de pequeno valor, celulares, bicicletas. Se um telefone celular, ele representa, do ponto de vista financeiro, algo tão grande do seu patrimônio, a ponto de você precisar de um seguro para repor ele, é porque aquele celular não é para você. Ele não é para o seu bolso. Literalmente e metaforicamente. O próximo passo nosso aqui é uma avaliação da sua situação fiscal. Até porque a parte fiscal tributária faz parte daquele framework que eu falei inicialmente dos planejadores financeiros. Então, no mundo fiscal, muitas vezes existem oportunidades de se poupar dinheiro ou, às vezes, até de não pagar legalmente. Tinha a frase do Benjamin Franklin que dizia que as duas únicas coisas inevitáveis na vida são a morte e os impostos. Os impostos são inevitáveis, mas, às vezes, a gente consegue dar uma aliviada legalmente. Quem tem um emprego, sofre tributação por imposto de renda, em tabela progressiva, direto na fonte, às vezes acaba não tendo grande flexibilidade. Mas para quem é autônomo, para quem é empresário, às vezes tem arranjos alternativos que podem ser feitos, existem alguns incentivos fiscais que podem ser explorados. Tem a questão dos impostos nos investimentos, que muitas vezes é negligenciada e tem um grande impacto. Então, é preciso fazer um estudo do que você paga de imposto para ver o que é possível pagar menos, o que é possível eventualmente não pagar e, obviamente, não se expondo a riscos junto às autoridades fiscais. O próximo passo está associado à aposentadoria, à hora de parar. E esse hora de parar, eu não estou falando necessariamente parar mesmo. Até porque muitas pessoas não têm planos de se aposentar no sentido clássico, no sentido estrito. Lembrando que aposentadoria é uma palavra que tem sua origem se recolher aos seus aposentos. Às vezes, uma pessoa pode encarar a aposentadoria como uma nova fase, uma nova etapa, inclusive profissional, em que vai, talvez, trabalhar um pouco menos, trabalhar com menos intensidade, tirar um pouco o pé do acelerador, mas isso envolve uma preparação. Então, isso pode envolver um maior ou menor grau de sacrifício durante a vida ativa para formar um patrimônio. pode envolver também o uso de instrumentos previdenciários, os instrumentos previdenciários conhecidos já, como a Previdência Pública, como a Previdência Privada Aberta, os PGBLs e VGBLs da vida, a Previdência Privada Fechada, os fundos de pensão, para quem tem acesso a esse benefício, é um excelente benefício para quem tem acesso, quem tem esse tipo de benefício precisa explorar ele o máximo possível. Então, fazer um planejamento das opções disponíveis, das ferramentas disponíveis para viabilizar uma aposentadoria confortável. Próximo item é o planejamento sucessório. É o que acontece quando a gente vai embora desse mundo cruel aqui. E é um tema mórbido, é um tema desconfortável. Às vezes as pessoas evitam um pouco, mas a gente precisa pensar o que acontece quando a gente vai embora. O que acontece, o que a gente quer que aconteça com a nossa família, com os nossos entes queridos. O que inevitavelmente vai acontecer, porque a lei define que vai acontecer daquele jeito. e o que pode acontecer conforme a sua vontade. Quer dizer, até que ponto pode haver algum grau de discricionariedade sua. Quer dizer, você pode tomar a decisão, isso vai para tal lugar, quer dizer, quero fazer uma doação, quero doar para o meu partido político, seja lá o que for. Aí cada um tem a sua ideia. Então, fazer esse planejamento e ele tem que ser feito rapidamente, porque, lamentavelmente, essa é uma situação que a gente não tem nenhum controle. Então, não adianta, a gente não consegue planejar a hora da própria morte. A não ser que você esteja tendo ideias autodestrutivas aí, planejar a própria morte e ficar fora de questão. Então, a questão sucessória precisa ser resolvida. E o último item do nosso planejamento financeiro, levando em conta que o planejamento financeiro é um processo que não para nunca, é a revisão. Então, nós temos que estabelecer um procedimento de revisão periódico e, nesse caso, a gente pode fazer duas coisas. Uma dessas coisas é definir um intervalo de revisão. Então, esse intervalo pode ser semestral, pode ser anual, mais ou menos que nem um intervalo de rebalanceamento de uma carteira de ações, que costuma ser semestral ou anual. Então, a cada semestre, por exemplo, vamos rever o planejamento para ver se as coisas estão indo para o lado certo, para ver se o seu patrimônio está crescendo, se você está mais próximo ou mais distante dos seus objetivos e tomar as medidas corretivas. E outro tipo de ocasião que você pode fazer a revisão é quando acontecem eventos, que são eventos impactantes, que podem exigir uma redefinição de coisas. Então, esses eventos são aqueles eventos que no mundo das finanças pessoais o pessoal se refere como eventos da vida. Eventos da vida são aqueles eventos que não são financeiros, mas que acabam tendo um grande impacto financeiro, como casamento, ter filhos, a própria aposentadoria, a compra do primeiro imóvel, uma mudança de carreira, ou você sair do seu emprego para iniciar, talvez, uma carreira empreendedora. Então, são coisas que mudam estruturalmente a vida e, consequentemente, têm um grande impacto nas finanças. Então, seguindo esses passos, esses são os passos para um planejamento financeiro, não vou dizer um planejamento perfeito, mas um planejamento bastante completo, bastante abrangente, algo que tende a funcionar para a maioria das pessoas que quer fazer um planejamento financeiro. E sempre lembrando, a ideia aqui é te dar os passos para que você possa fazer o seu próprio planejamento. Eventualmente, você pode precisar de algum tipo de ajuda, que não seja ajuda só para fazer o planejamento inteiro, mas pode ser ajuda com algumas coisas e, se for o caso, lembre-se que hoje existe esse profissional chamado planejador financeiro, que não sou eu, tá? Eu não sou um planejador financeiro, mas tem vários planejadores por aí hoje que trabalham, às vezes trabalham de forma autônoma, trabalham de forma independente. atendendo e ajudando pessoas comuns, pessoas que estão tentando atingir seus objetivos. E é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho